Cido dos Teclados Vamos simbora, Cido dos Teclados Vem pra safar Bora o botão, se cuida Chama, chama, chama Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz Um amor sapadinho, uma amante querendo mais Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz Um amor sapadinho, uma amante querendo mais É o amor gostoso e sapadinho Na cama, cheio de carinho Você é a mulher que me satisfaz E me deixa sempre querendo mais E faz, faz, que tá bom demais Com a moça, fadinho, amante, querendo mais E faz, faz, que tá bom demais Com a moça, fadinho, amante, querendo mais O jeito que ela faz, comigo ninguém faz Com a moça, fadinho, amante, querendo mais O jeito que ela faz, comigo ninguém faz Com a moça, fadinho, amante, querendo mais É o amor, gostoso e safadinho Na cama, cheio de garim Você é a mulher que me satisfaz E me deixa sempre querendo mais Faz, faz, que tá bom demais Com a moça, fadinho, amante, querendo mais Faz, faz, que tá bom demais Com a moça, fadinho, amante, querendo mais Com o jeito que ela faz, comigo ninguém faz Com a moça, fadinho, amante, querendo mais O jeito que ela faz, comigo ninguém faz Com a moça, fadinho, amante, querendo mais Aí eu digo assim Segura o costume comigo Ao vivo e se mexe Sigo no chaclás Galera do Pocantins, galera do Maranhão, galera do Piauí Chama na pegada e vem dançar Galera do Ceará Chama, chama, mais uma Essa é linda demais Vem se apaixonar Sigo no chaclás Tocando o seu coração Sigo no chaclás Fazendo você dançar Só agora que eu fui dar fé Que o nosso amor não conseguiu ficar de pé Há cinco e doze anos Coração cheio de danos Ao empurrando com a barriga Eu não aprendi a te esquecer Nem diz como supera esse teu jeito Exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa do meu lado Amando o cara errado Não sou eu Não sou eu Quem tá traindo é meu coração que é traída A vida faz você A presa na sua vida Maron Produções Galera do Maranhão Foro Produções Galera do Rio de Janeiro Só agora que eu fui dar fé Que o nosso amor não conseguiu ficar de pé Há cinco e doze anos Coração cheio de danos Por empurrando com a barriga Eu não aprendi a te esquecer Nem diz como supera esse teu jeito Exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa do meu lado Amando o cara errado Não sou eu Quem tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu Que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída Se existe vida Pois você Tá presa na sua vida Não sou eu Quem tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu Que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída Por isso é recaída Faz de recaída Se existe vida Pois você Tá presa na sua vida Não sou eu Que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída Por isso é recaída Se existe vida Pois você Tá presa na sua vida Não sou eu Que tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu Que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída Se existe vida Pois você Tá presa na sua vida Menina linda do mundo avantajada Só de olhar Fico todo arrepiado Seu jeito lindo Muito lindo Cê não tô Tá na vontade Querendo fazer amor Tu, 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 tu Eu tô seguindo o compasso do seu bumbum Tu, 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 tu Eu vou seguindo o compasso do seu bumbum Pega o celular e cega a localização Por causa dessa vontade a gente mata no colchão Tudo mundo se solta o Paraná Entendimento vale mais que um minhão Tu, 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 tu Eu vou seguindo o compasso do seu bumbum Eu vou seguindo com o passo do seu Só no balanço Costura Segura Menina linda do mundo avantajada Só de olhar fico toda arrepiada Seu jeito lindo, muito lindo, seu doutor Tá na maldade querendo fazer amor Eu vou seguindo com o passo do seu Eu vou seguindo com o passo do seu Pega o celular e segue a localização Cortando essa vontade a gente mata no colchão Todo mundo se solta no Paraná Entendimento vale mais que um milhão Eu vou seguindo com o passo do seu Eu vou seguindo com o passo do seu Cadê meu solinho que eu sei Costura meu filho Vai Olha o velho Se não chega lá Foi muita adrenalina Foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bicho embalançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bicho embalançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai Ос E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Bora, chama, chama Ai, 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 ai Chama Iva Silva A diferença é feio Chame, vem da safa Bora, irmão do Inácio Bora dançar forró Chama E o bichinho balançou pra caralho E depois volta a mudar balançou Muito louco a gente ficou Foi beijinho no pescoço O chão de cabelo Ai, ai, ai E o clima esquentou Foi muita granalinha Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos remites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Foi loucura no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai Foi loucura Foi bom demais Foi loucura demais Foi loucura demais Foi loucura demais Essa vai pra galera do Pará Galera que curte Sigo do xeclado Só te abraça Só te abraça Só te abraça Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas, dias, meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Confere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe De que não sabe De que não sabe Amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Sinto um dos teclados Fazendo você dançar Eu conto as horas, dias, meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Confere o meu coração Fala pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Sei que você sabe Fingir Oh, oh, oh Vem se apaixonar Me jogue de cabeça nessa relação Prematuramente em meu coração E você com malícia se aproveitou Era só um lance que enxerguei o amor Eu não queria ser brinquedo e você brincou Eu não queria ser o chão e você pisou Chutou pra longe o amor que eu te dei Olha o estrago que você fez Ainda não superei Feito xícara de você me usa Quando acaba o doce joga fora Me manda logo embora Me manda logo embora Não tá vendo que isso me machuca Diz que ama depois me ignora Me manda logo embora Me manda logo embora Você está certo em dizer Que meu melhor erro sempre foi você Oh, paixão Sigo dos teclados fazendo você dançar Jogue de cabeça nessa relação Pernaturamente em meu coração Você com malícia se aproveitou Era só um lance que enxerguei o amor Eu não queria ser brinquedo e você brincou Eu não queria ser o chão e você pisou Chutou pra longe o amor que eu te dei Olha o estrago que você fez Ainda não superei Feito xícara de você me usa Quando acaba o doce joga fora Me manda logo embora Me manda logo embora Não tá vendo que isso me machuca Diz que ama depois me ignora Me manda logo embora Me manda logo embora Você está certa em dizer Que meu melhor erro sempre foi você Ei, apaixona o coração Sigo dos teclados Ei, nossa, forró É bom demais Costuma, marquinha na guitarra Mais uma Mais uma Eita, apaixão Pra relembrar, pra relembrar Sigo dos teclados Eu sei que você Quis me fazer chorar Sua felicidade Está em outro lugar Eu sei que você Sincera demais Dizer que o Senhor É de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele grita seu nome De noite, de dia Bate descompassado Uma arte Mas o meu coração Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele grita seu nome De noite, de dia Bate descompassado Bate descompassado Uma arte Fã Bora, Gilberto Armarinho do Padre Cícero Imperatriz do Maranhão Bora lá 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 nos produtos Chama Cinco, nove, teclados 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 Fazendo você dançar Mais uma Mais uma Mais uma Pra relembrar mais Vai Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber E agora Você é a força do ímã E eu sou o menor Você dança na opera Meu memócio Só de pensar no sul Quase me explode o peito Já tô ficando encantado Mais que o normal Vou nos sentimento Eu tô passando mal Se não for devagar Não vai ter outro jeito De passar Eu quero respirar No seu pescoço devagar Falar no seu ouvido Te fazer arreviar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Quero balanço dos cabelos Quero ser seu íntimo Você pra minha boca Seus lugares favoritos Facilha, vacilha Devagarinho Hoje é grande Tô que me empobir Quando cê me beija Com essa beleza Sei que é malícia Com delicadeza Facilha, vacilha Bem devagarinho Vou te pegando De pouquinho em pouquinho Você é montura Porque é minha cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça É pra dançar Onde tudo começou O nome da música É passo e vou Quero balanço dos cabelos Quero ser seu íntimo Moça pra minha boca Seus lugares favoritos Facilha, vacilha Vou te pegando De pouquinho em pouquinho Quando cê me beija Com essa beleza Sei que é malícia Com delicadeza Facilha, vacilha Bem devagarinho Vou te pegando De pouquinho em pouquinho Você é voltura Um quebra-cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça Vem pra cá Costume Segundo Chama mais uma E aí Concentrar Tá conseguindo dormir Sei Despegue É tarde Pra te ligar Te juro Não consigo É que saudade Tá tão muito feio Que eu não vou medir Pancar o foco É meu foco Pra tua sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta De dormir até mais tarde Até tentei De esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto Que eu tenho De lembrar Se tem saudade É a prova É o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim As dores Se reclamam E a gente se envolve Se tem saudade Se tem saudade É a prova É o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Fazer a sua cama E a gente se envolve E resolve Se repete assim Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Toquei a vaqueijada por cachaça Bebo, bebo, bebo Mas a dor não passa Depois que ela me deixou Pra mim Zero Foi volta a vaqueira Do meu coração Eu não aguento mais Dormir sozinho No meu caminhão Volta a vaqueira Do meu coração Eu não aguento mais Dormir sozinho No meu caminhão Coração Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Fiquei a vaqueijada por cachaça Bebo, bebo, bebo Mas a dor não passa Depois que ela me deixou Pra mim Pois era Foi volta a vaqueira Vou levar Pro meu coração Eu não aguento mais Dormir sozinho Ni No meu caminhão Voltava a queira Pro meu coração Eu não aguento mais Dormir sozinho ây No meu caminhão Volta a vaqueira No meu coração Eu não aguento mais Dormir sozinho No meu caminhão Volta a vaqueira do meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Coração Apaixona, coração Vem dançar, porra Vem dançar Só não vai lançar Se não for chegar Coração É lá no meu, até que a bravaceira vai rolar Enxica a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo preparado, novo esquema 100% Turma do Facebook já curtiu Eu já convidei a galera da faculdade Tô preparado, a chapa vai rever Hoje vai rolar as alas, hoje vai rolar as alas Hoje vai rolar as alas, hoje vai rolar as alas Eu sei que amanhã a galera vai dizer Oi, do meu amigo Que rola o que eu sou muito louco É já de pera, é o que eu sou Ticu, tucu, 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 tucu E essa dança já pegou Ticu, tucu, 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 tucu E todo mundo balançou Olha o alas Ela no mesmo, fica bagaceira, vai rolar Enxica a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo novo, esquema preparado, 100% Turma do Facebook já curtiu Eu já convidei a galera da faculdade Todo mundo animado, a chapa vai rever Hoje vai rolar as alas, são beijos na boca Eu sei que amanhã a galera vai dizer Foi no meu apê, que rolou no peça muito louco Testa diferente que estourou Ticu, tucu, 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 tucu E essa dança já pegou Ticu, tucu, 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 tucu E a galera balançou Ticu, tucu, 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 tucu E essa dança já pegou Ticu, tucu, 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 tucu E a galera balançou É pra dançar Costuma, te amo É pra dançar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance, uma distração O meu corpo era acima de imersão O nosso combinado era não ligar Está sentindo a falta da cama amarrotada Da rua, da casa O cheiro de amor do ar O cheiro de amor do ar Caiu na madrugada Tá ferrada, tá desesperada Tá louca pra me encontrar Deve vir me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Está sentindo a falta da cama amarrotada Da rua, da casa Cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Caiu na madrugada Eu que tava errada Eu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Bebe vir me procurar Mas tá sentindo a falta da cama amarrotada Da rua, da casa O cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Caiu na madrugada Eu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar E bebe vir me procurar Bebe vir me procurar Sino dos teclados Ao vivo pra vocês Galera do Caju Chama na pegada Vou chegar Sino dos teclados Fazendo você Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Em um canto Eu vou fazer amor com ela Eu nunca mais Eu vou fazer amor com ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Em um canto Vou fazer amor com ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora E que de mim não ouça mais Eu também sei Eu não amo ela mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te quero mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te quero mais Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela Cinto dos teclados Fazendo você dançar Chega pra cá Pra me forró Pra me forró Cinto dos teclados Fazendo você dançar Fui no forró E todo mundo dançando Goli-goli O velho pegou Uma novinha lá no canto Saiu rasgando Salou no meio de Onze minutos E eu vi um pochichando Um agarrado E dizia assim Tu tá querendo Tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá madinha, né? Então vem pro velho Tu quer o velho Porque sabe que o velho tem Puta que é Eita Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá madinha, né? Então vem pro velho Tu quer o velho Porque sabe que o velho tem O velho tem O velho tem Tu quer o velho tem Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu quer o velho, né? Tu tá madinha, né? Então vem pro velho Tu quer o velho, né? Tu quer o velho, né? Tu sabe que o velho tem Você não vai se Tu quer o velho, né? Tu tá madinha, né? Tu tá madinha, né? Tu tá madinha, né? Solta, pega Sinto, doce, teclados Essa menina começa e é bolada É perfeita e é quebrada, ela faz enlouqueção E por uma vez que eu chego no vovô Ela não me deixa só, me chama pra dançar Eu sou o cara meio Mulher que tá em cima, ela tem que me aguentar Com a pinha da vitinha, vai, vai Mas jeve, 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 mas jeve danadinha Do cheirinho, não cheixa, vai, vai Vem, 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 vem Vem a sapatinha, do tapinha na vitinha Vai, vai, mas jeve, 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 mas jeve danadinha Do cheirinho, não cheixa, vai, vai Vem, vem, vem a sapatinha Aoi, é pra dançar Aoi, é pra dançar Sou nova Essa menina começa e é bolada É perfeita e é quebrada, ela faz enlouqueção E por uma vez que eu chego no vovô Ela não me deixa só, me chama pra dançar Eu sou o cara meio Mulher que tá em cima, ela tem que me aguentar Com a pinha da vitinha, vai, vai Gême, foi geme danadinha Do cheirinho da bochecha, vai, vai Vem, vem, vem Vem a sapatinha, do tapinha na vitinha Vai, vai Gême, geme, geme Gême danadinha Do cheirinho da bochecha, vai, vai Vem, vem, vem a sapatinha Sou nova Atenção, seu ex Maracuça, é bora, é bora Eu dou a pinha na vitinha, vai, vai Gême, geme, geme, geme danadinha Do cheirinho da bochecha, vai, vai Vem, vem a sapatinha Do tapinha na vitinha, vai, vai Gême, geme, geme danadinha Do cheirinho da bochecha, vai, vai Vem, vem, vem a sapatinha Vem, vem a sapatinha E a pena de assim, vem a sapatinha Vem, vem a sapatinha Bota mais uma Em Copa da Festa, ele cito dos teclados Precisei de muitas e certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder E levei tanto tempo pra te apaixonar E um só minuto perdi você Conhece alguém que jogou fora um dia antes Loucura é, mas eu joguei E já trocou pra te amor, por um instante Vou ensinar, mas eu já troquei Coração igual, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura com uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torna e conhece Conhece alguém que jogou fora um dia antes Loucura é, mas eu já troquei Que já trocou um grande amor, por um instante Por isso é, mas eu já troquei Coração igual, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura com uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torna e conhece Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torna e conhece Vem dançar Cinto chaclados, mais uma Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tá uma chupadinha Eu te dei uma chupadinha e você gostou Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha e você gostou Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado vai saber que você tem outro Sinto dos teclados Teclados fazendo você dançar Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora Eu vou mandar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora um seu namorado vai saber que você tem outro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você é bom demais É Vem Vem Sinto dos teclados Tchau, tchau. 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 Tchau.